Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha de viver próximo a uma família de terroristas? Olha, esse vídeo aqui vai ser um desabafo recheado de perguntas. Por quê? Tá uma ofreção aqui na Austrália. Deixa eu te explicar o que está acontecendo exatamente. Você conhece todos esses ataques terroristas que estão acontecendo na Síria, no Iraque e por aí vai. Pois bem, alguns australianos fazem parte desse grupo terrorista. Eu não vou ficar falando o nome das facções porque você já tá cansado de saber. Mas o que acontece? Recentemente a gente viu aqui na Austrália, e você também deve ter visto aí, uma criança segurando uma cabeça de uma pessoa que foi decapitada. Pois bem, eu não tenho certeza se essa criança é australiana ou se ele é filho de australianos. Mas eu acho que eles são australianos. Uma família inteira saiu da Austrália e foi morar na Síria. Horas bolas. Exemplificando pra ficar bem fácil de entender, um desses homens que é um terrorista, o pai dessa família, ele já tinha sido preso aqui na Austrália e depois quando ele saiu da prisão, ele usou o passaporte do irmão, porque o passaporte dele havia sido cancelado e foi pra Síria lutar. Depois de um tempo, a mulher dele abandonou a Austrália e foi pra lá também com os filhos. Não sei se teve mais filhos lá, mas enfim. Ele tem hoje cinco filhos. E hoje a Austrália foi bombardeada com uma notícia que deixou todo mundo meio extasiado, mas de uma maneira não muito positiva. Porque essa mulher quer voltar para a Austrália com todos os filhos, porque ela diz que as condições que ele está vivendo na Síria é muito pobre. E aí isso causou um desconforto total aqui na Austrália, porque os australianos não querem essa mulher de volta, não querem a família, eles não querem nada. E também é muito estranho, sair da Austrália pra lutar, pra apoiar terroristas e depois querer voltar, porque perceber que a Austrália é um país muito melhor pra viver e que aqui você não vai ter uma vida pobre, isso é meio confuso, né? Isso é uma coisa que as pessoas não aceitam de uma forma muito positiva. Então, por causa disso, hoje está todo mundo falando sobre isso. Será que essa mulher merece voltar com todos os filhos? E aí deixa eu já começar a te fazer as perguntas, porque antes de fazer esse vídeo, eu conversei com muitos australianos, muitos dos meus amigos. Eu conversei também com pessoas de outras nacionalidades, que também têm a nacionalidade australiana, pra entender o que eles pensam a respeito. Todo mundo com o qual eu conversei, todos eles são altamente radicais ao fato de eles voltarem pra cá. Eles não aceitam, eles acham isso um absurdo, mas existe essa possibilidade dessa família voltar. Não com o cara que está lutando no exército jihadista, matando todo mundo e por aí vai. Só que o fato é, essa mulher apoiou o marido. Essa mulher saiu da Austrália pra viver essa realidade. E agora, você acha que dá pra voltar pra Austrália como se nada tivesse acontecido? Não! E é isso que o nosso primeiro ministro está dizendo. Se eles conseguirem voltar pra cá, eles vão ser penalizados. Então, uma das possibilidades é mandar todas essas crianças pra uma instituição, um orfanato, e a mulher, a mãe dessas crianças, ser julgada e, claro, condenada. Porque, como o próprio primeiro ministro diz, eles são criminosos. Mas aí, isso fica uma coisa meio esquisita. Porque quando eu perguntava pra todo mundo, como eu disse, todo mundo era radical. Eles não merecem voltar, eles não merecem voltar. Eles abriram mão de ter uma vida aqui na Austrália pra viver essa realidade na Síria. Aí eu ia além. E as crianças que não escolheram isso? Porque, afinal de contas, as crianças não têm vontade própria. Eles acabam fazendo o que os pais mandaram. E aí, todo mundo falava, não adianta, houve lavagem cerebral. Essas crianças cresceram com esse tipo de realidade e eles acreditam nesse tipo de coisa. E se você parar pra pensar, realmente tem alguma coisa muito esquisita. Porque você vê algumas fotos na internet com essas crianças segurando pistolas, segurando armas de fogo. Um dos filhos desse casal de 7 anos segurando uma cabeça de uma pessoa decapitada. Então, a impressão que nos dá é que pra essas crianças isso é o tipo de coisa normal. E aí eu fui além. Eu perguntei, tá bom, essas crianças estão aqui na Austrália. Essa é uma realidade. O que você faria se um filho seu estivesse convivendo com essas crianças ou qualquer tipo de parente? E aí eu vi coisas extraordinárias do tipo, imagina uma briga de crianças. Por que criança briga? Pra uma criança como essa, seria muito normal pegar uma faca ou qualquer coisa pontiaguda e furar um amiguinho da escola. E faz sentido, porque afinal de contas eles acreditam nisso, eles viveram isso. Pra uma criança segurar uma cabeça de uma pessoa decapitada como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, furar um coleguinha da escola seria normal, né? E aí eu ia mais além. Tá bom, o que você faria se essas crianças estariam na escola do seu filho ou de algum parente seu? A maioria dizia a mesma coisa. Eu ia lutar até o fim pra fazer com que essas crianças não frequentassem a mesma instituição. Porque querendo ou não, elas passaram por toda uma lavagem cerebral. Algumas poucas pessoas me disseram, infelizmente eu não posso fazer nada, isso é Austrália e eu tenho que aceitar. Porque afinal de contas eu sempre jogava a seguinte frase, mas você não acha que todo mundo merece uma segunda chance? Você não acha que uma pessoa que se arrependeu e quer pagar pelos seus erros, você não acha que ela é digna dessa chance? E aí eu via coisas do tipo, será que merece uma chance uma pessoa que mata outra dessa forma, decapitando-o? Eu não sei. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Agora a minha opinião formada sobre o assunto em geral é que eu acho que essa família não merece ir pra Austrália. Infelizmente eles aceitaram esse tipo de realidade, então que conviva com essa realidade. Agora é muito fácil dizer que não dá pra viver com tanta pobreza e querer ter uma vida privilegiada aqui na Austrália. E aí eu fiz outra pergunta. Então tá, você vai aceitar essas crianças convivendo com as suas crianças ou não? Imagina a cena. O seu filho, o seu sobrinho, o seu priminho fez aniversário. E aí você tá dando uma festinha pros coleguinhas. E esses meninos aparecem com a mãe na sua casa. Com a mãe que é uma terrorista. O que você faz? Você manda essa mulher embora ou você deixa ela conviver normalmente com você como se fosse uma coisa natural? E todo mundo foi extremamente radical. Não, ela não merece pisar na minha casa. Ela infelizmente teria que estar do lado de fora. Eu fico confuso em relação a isso. Porque como eu disse, na minha opinião as pessoas ainda merecem uma chance. E olha, a gente sabe que querendo ou não, essa mulher vai ser assistida pro resto da vida. Tudo que ela fizer vai ter sempre alguém da inteligência australiana na cola dela. E claro, que isso não vai acontecer dessa forma natural. Se ela conseguir voltar, ela vai ser julgada e vai ser presa com toda certeza. Porque querendo ou não, ela era uma terrorista. Era uma pessoa que estava aceitando esse tipo de pensamento. Mas como eu te disse, tá tudo empolvorosa aqui. Porque as pessoas não querem que ela vote de jeito nenhum. E o primeiro ministro deixou muito claro. Crime é crime, é crime, é crime, como ele mesmo disse. E querendo ou não, ter a cidadania australiana é um privilégio. Então, não dá pra você simplesmente negar que você é australiano. E desdenhar dessa possibilidade. E por que ele falava isso? Porque eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 40, 50% das pessoas que estão lutando e estão apoiando todos esses ataques terroristas, eles têm dupla cidadania. Quem tem dupla cidadania e está lutando, apoiando o exército terrorista, eles querem que essas pessoas percam a cidadania australiana. E aí como é que fica? Uma pessoa que é nascida na Austrália e tem a cidadania australiana por direito, por ter nascido aqui, deixa de ser australiano? É. É isso que a Austrália quer. Afinal de contas, se essa pessoa já tem uma cidadania em outro país e ela quer lutar contra a Austrália, ela não merece ser australiana. Se isso vai dar certo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que hoje a Austrália consegue, através do seu serviço de inteligência, cancelar alguns passaportes. Afinal de contas, você pode ser australiano, mas não ter passaporte australiano. Aí você não consegue sair do país. Ou, se você já está fora, você não consegue voltar para o país. Por quê? Quando você tem um passaporte australiano, tudo é eletrônico, é tudo muito rápido, é tudo muito simples. Você chega no aeroporto, você passa pela imigração sem conversar com ninguém. É tudo automatizado. Então, claro que eles têm tempo de correr atrás se eles descobriram que alguma coisa está errada. Mas é tudo feito de uma forma muito rápida mesmo. Então, se você tem o seu passaporte negado, como é que você vai sair do país? A não ser que você faça como esse criminoso, que usou o passaporte do irmão para ir embora. E aí, o que você acha disso tudo? Você acha que essa família merece voltar para a Austrália, depois de ter abandonado o país e ter apoiado causas terroristas? Você acha que eles merecem uma segunda chance? Você acha que eles merecem voltar e sim a família ser dividida, com os filhos sendo colocados numa instituição, num orfanato, e a mãe indo para a cadeia, caso ela seja julgada? Claro que ela vai ser julgada. Ou você acha que esses meninos deveriam viver com os avós que moram aqui? Tudo muito confuso, né? Você acha que essas crianças, depois de passar por todo esse terror, de ter aprendido que matar é uma coisa normal, e que lutar por uma causa terrorista é uma coisa absolutamente aceitável, você acha que eles conseguiriam se adaptar a essa realidade australiana de peace and love, paz e amor e respeito ao próximo? É tudo muito confuso, né? A gente não sabe o que falar sobre isso, então a gente continua aguardando fatos, a gente continua aguardando saber se essas pessoas vão conseguir voltar para cá ou não. Mas, de qualquer forma, o frisson já está causado. As pessoas estão radicalmente contra a volta dessa família para cá. Mas se vai voltar ou não, a gente não sabe. E eu prometo que eu vou te manter informado, porque esse é um assunto que realmente está borbulhando. É o assunto do momento. Agora, para para pensar, já imaginou você ter contato com essa criança que ficava carregando cabeças de pessoas decapitadas como uma coisa normal? Eu não consigo imaginar isso. Olha, se você me perguntar o que eu acho, eu acho que eles não merecem mesmo voltar para cá. Eu acho que agora tem que ficar lá e lutar pelos ideais deles. Não dá para mudar assim de uma hora para outra, só porque estão vivendo uma vida pobre. Mas, enfim, eu não sou o dono da verdade, eu não posso julgar as pessoas. Essa é a forma como eu penso. Se está certo ou errado, eu não sei. Mas eu não me sentiria à vontade sabendo que a pessoa tem todo esse histórico. Mas eu, sinceramente, acredito que as pessoas mudam. E as pessoas merecem uma chance. Mas eu não sei até que ponto uma segunda chance mereça ser dada para alguém. Então é muito confuso. Eu não sei o que falar sobre isso. Eu só sei que esse fato está acontecendo e agora eu preciso da sua ajuda. Comenta. Eu quero de verdade saber o que você pensa sobre isso. Mas escreve aqui, porque eu acho que você vai estar me ajudando muito e eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto. Porque terrorismo é um assunto que está assolando a Austrália e está assustando muito os australianos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se você não gostou do vídeo, dá o seu dislike. Mas não para a notícia, para o vídeo, tá? Se você não gostou da notícia, mas você achou que o vídeo ficou bom, dá o seu like. Você sabe. Compartilha no Facebook. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque daí você acaba me acompanhando mais. Se você compartilhar, outras pessoas acabam assistindo. E aí a gente acaba crescendo esse canal e eu consigo trazer muito mais notícias para você. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, Bich. Tchau.